mandou um obrigado aos black no final caralho tá guide virou project hunter cara é o dia inteiro cada mensagem que os caras manda tem não sei quem revelou o guide está pro mundo duzentas vezes é porque tem muito play vei aquele servidor você vai abrir a aba de runa ali tem cinquenta abas de runa no servidor pior que no lanesh se tivesse bastante gente não ia parar cara esse negócio ia ficar o dia inteiro o chat subindo por causa de guide está sim ó caralho quanto dano mano e é porque lá a maior parte das guides está não são trafadas que que é isso você a maior parte das guides você dropa de raid você faz neste no final da nesta e cai guide está pra você ter uma noção caralho facilitaram mesmo né tipo raid dropa guide está nesta e dropa guide está tudo drop aqui só aceleraram é porque lá você preza de sei lá deve ser umas mil guides está pra você fazer um LD mais vinte lá que isso ah LD mais vinte mais vinte mas o processo inicial é o mesmo é mais caro do craft o craft lá é trinta guide ah aí depois até o mais dez é tudo igual aí do mais dez em diante começa a ficar caro para um caralho mas o scale também é absurdo 3 5 6 e